O que é que trata esta exposição? 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 Há várias hipóteses em relação ao que seria este edifício. Durante a investigação pensámos em variedíssimas e todas elas foram descartadas como caso de serem mastércolas, de ser uma habitação, uma domos rica, que há uma obra importante da cidade romana Lisboa. E ficámos com uma interpretação que nos parece muito mais lógica, que é ter sido um tempo. Um tempo possivelmente do culto imperial e esta interpretação é que tem maior aceitação, uma vez que nós estamos situados mesmo ao lado de uma das entradas principais do Teatro Romano de Lisboa. Há de todos os máximos do lado nascente e, portanto, um tempo, à semelhança daquilo que acontecia por todo o Império Romano, os tempos do culto imperial e os teatros estão sempre localizados um ao pé do outro. E porque há, assim como, uma justificação religiosa na construção do Teatro Romano. Portanto, não haveria melhor sítio para apresentar esta chave arqueológica e esta interpretação arqueológica do que o Museu Lisboa do Teatro Romano. Portanto, não haveria melhor sítio para apresentar esta chave arqueológica.